Não tem criatividade Olha que ela gosta do veneno, hein? Que brinca Não, 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 vamos matar o bicho Não tem criatividade Olha que ela vai esconder Alexandre, se ela pular, te dá uma picada Ah, mãe, vai pular um bicho desse, mãe O bicho nem se consegue caminhar direito, mãe Vai pular como? Empurra ela, porque ela tá indo pra geladeira Empurra ela, porque ela tá indo pra geladeira Empurra ela, porque ela tá indo pra geladeira Pula pra mão Pode falar, não deixa Cuidado, não empurra forte Pra cá, porra Mas... Essa é daquela assassina mesmo Assassina Isso, Alexandre, dá o dedinho ali pra ela te matar Tá? Dá o dedinho ali, Marcel Pra ela te matar Essa é daquelas que tem não sei quantas pernas Sabia? Eu não sei quantas pernas ela tem Sim, mas tudo isso é preto em pé